Salve, salve, rapaziada! Mais um videozinho na semana, não é mesmo, gordinha? E o que a gente vai fazer agora? Vamos acabar um vídeo! Exatamente, galera! Esse resumo que vocês estão vendo é o quinto vídeo da semana. E o que vai rolar no domingo, gordinha? Uma live! Sim, galera! Fiquem ligados porque 7 horas, horário de Brasília, estaremos fazendo uma live no domingo pra vocês, demorou? E a gente vai gravar um vídeo que vocês já assistiram aí, que saiu na quarta-feira. Ontem também saiu o vídeo. Terça saiu o vídeo. 5 vídeos na semana, olha só que bonito. Ui! É, as botas da Abby caiu aqui. As botas? Sim, é o que você usa pra andar agora. E nós iremos tentar manter essa rotina aí de 5 vídeos por semana. Não vamos prometer que vai ser sempre assim. Mas a gente vai batalhar pra conseguir, né, gordinha? E depois vamos onde? Lembrei. Na mesa de português. Sim, galera! Nós vamos hoje dar um rolezinho. O Jacob vai vir pegar a gente aqui. A gordinha agora está sem suas botas. Vem, bebê! Vem aqui! Não dá! Demorou? Vamos gravar! E daqui a pouco na mesa! E aí E aí E aí E aí E aí o bucho já chegamos aqui na mesa e tá cheio é uma galera para lá português tá aqui hoje portugues, galego, tudo isso. Mariana, a Sandra, oi! Todo mundo ficou calado do nada só porque liga uma câmera, gente. Um beijo a mim, olá. Muitas pessoas novas que a gente tá conhecendo aqui. Feliz ano novo. Feliz ano novo, ele não apareceu nos últimos vídeos, né? Não, não. Faz muito tempo que não aparecem. E você assistiu The Figures? Não assisti. Meus pais adoraram, eu não assisti, né? A gente assistiu. Minha mãe falou muito do filme. É muito bom. Tem que assistir, cara? Não, eu vou assistir, então. E Lala Lente você falou pra gente assistir? Lala Lente assistiu já. A gente não assistiu ainda. Assisti Lala Lente em dia de Natal. Essa coisa de assistir na noite de Natal, tipo, foi muito bacana, mas eu queria assistir de novo. Você acha que vai ganhar o Oscar? É, não sei. Vamos ver. Vamos ver. Que foi isso? Tá aqui no celular. Opa, a câmera. É interessante como as pessoas mudam de quando é, tipo, a pessoa muda, quase muda de quando é, tipo... É tipo... E aí, comeu muitas batatas? Eu comi... Eu comi poucas. Pouca. Apanhei muitas. Apanhei muitas mais das que comi. Eu não queria trazer pra ti, pra fazer isto. Ele ficou me devendo pastel de nata. Ele gosta muito do pastel de nata. Ficou me devendo pastel de nata. É que não havia. É que era uma... Olha, eu queria trazer, mas eu sei que quando eu chegar aos Estados Unidos, não sei o que vão dizer, porque não havia, se fosse uma caixa, com os Estados todos, com a informação de... Célabra. Isso. Tipo, bem, mas se eu compro os pastéis, eu trago, eu não tenho, mas eu compro pastéis que poderia ter feito a minha mãe, que eu não posso dizer, são deste marco, que eu estava lá, pode ficar com eles. Ou seja, gordinha, você ficou sem pastel de nata. É isso mesmo. É o... Provavelmente, mano. Você tem por um lado o espanhol, e o galego-português tem duas línguas pra estar no mundo. Você tem o espanhol. É uma coisa que misturas com o espanhol, que é um espanhol misturado com... Onde que vais? Incrível, hein? Eu nem sabia do que ele estava falando, gente, eu só pus a câmera no ouço. Só ele tinha palavras bonitas, então... Ei, Jacob. Tudo bem? Faz tempo, hein? Faz muito tempo. Cortou o cabelo ou encolheu? Pouco. Tirou pra lavar. Não, você cortou ou encolheu? É... Aumentou a cabeça. Tirou pra lavar. É o quê? Tirou o cabelo pra lavar. Aumentou a cabeça? Certo mesmo. Verdade. É de onde? Moçambique, né? É de Moçambique. Da hora, hein? Está tudo internacional. Cada dia aparece alguém de outro país. O mais importante é que todo mundo fala português. Isso é o mais importante de tudo. Ele é de São Paulo? Eu falo português também. É, brasileiro. E essa aqui, gente, é africana. Que a gente não deve... Acho que não. O que é, gente? Até de moleta, cara? Não, eu... Estava pegando fogo essa dança, né? Uma pesada... Tu o quê? Está embora? Não, ainda não. Ainda são as dez da noite. Onde é que vamos agora? Olha, eu queria... Eu gostava de ir apanhar batatas. Para apanharmos umas batatinhas. Para fazer um... Um polvo com batatas e arroz. Pá! Pá! Olha a cara dele. Umas batatinhas agora é... Olha... O caraças, sim. O caraças? É que o povo no Brasil não sabe o que é caraças. Caraças é como o caralho, mas mais educado. Está suave aí? Suave na nave. Outro dia já aqui, galera. Hoje já é quarta-feira. Não lembro o dia, mas enfim, é quarta-feira. Puxi. O que aconteceu aqui? O que houve aqui? Meu pé está bem melhor. É. Não está ainda curado, né? Mas a médica disse para quando desse... Quantos dias? De sete a dez dias. Para ela já tentar começar a andar sem bota e sem as muletas. Até agora está de boa. Está doendo um pouco, mas dá para aguentar. É. Mas hoje a gente está indo para um lugarzinho, ó. Uma maleta aqui cheia de coisas. Sim, deu um problema aí com a nossa antiga advogada. Vamos em busca de um novo aí. Ou nova advogada. Enfim. Porque, galera, em breve eu tenho que renovar meu green card. Então é nesse mês, nesse dia que a gente já tem que começar tudo para agilizar, para não deixar nada passar. Porque se você vai fazer esse processo, tem que ser feito com antecedência. Para se der algum errinho, dá tempo de corrigir. Exatamente. Então vamos embora, gordinha. Vamos. Gordinho. E aí galera, estamos aqui já. Já fizemos aqui a consulta e a gente vai explicar lá fora para vocês, demorou? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Hoje foi uma correria gigante aí galera, em busca dessa nova advogada aí. Ah, mas vocês mudaram de advogada? Sim galera, mudamos. Porque a advogada que nós tínhamos, ela era legal, mas ela sumiu da face da terra. Galera, sério. Tipo assim, a gente está ligando direto para ela desde dezembro, creio eu. Porque a gente está preocupado com a situação, tem que renovar e tudo mais. Porque o meu green card galera, é para dois anos. Agora quando eu for renovar, é para mais dez anos. Exato. E dentro desses dez anos eu vou poder fazer a minha aplicação para cidadão americano. E nós somos muito gratos à nossa anterior, a que ajudou a gente. Mas infelizmente aconteceu algo que a gente não sabe o que que é. E a gente não pode deixar isso passar porque tem pouco tempo para resolver as coisas. Nós até ligamos para a empresa onde ela trabalhava, ela não trabalha mais nessa empresa. Mas ligamos para lá para saber se eles tinham alguma dica de complementar um contato com ela. E eles falaram para minha mãe que várias pessoas têm ligado direto para eles. Ela atende o telefone. E ninguém sabe o motivo. Ninguém sabe o motivo. Já essa nova advogada que a gente foi hoje, somente a consulta galera, já para vocês ficarem cientes, custou duzentos e cinquenta dólares. E o que eu achei interessante, que a advogada não estava lá. Não, não estava. Ela estava doente. Então o que ela faz quando está doente? Ela usa sua assistente e nós tivemos uma conferência com ela através do telefone. Essa advogada vai cobrar menos do que a outra advogada. Tomara que ela não decida sumir da face da terra igual à advogada anterior. Eu creio que não, porque já que ela nos atendeu, mesmo estando doente em casa, acho meio difícil. Nós vamos ter que pagar para a advogada setenta e cinco dólares e mais novecentos e cinquenta dólares. São pesos separados para duas coisas diferentes. Isso já é incluso a taxa da coisa de hoje? Não. Então, duzentos e cinquenta dólares a parte do que a gente tem que pagar. E vamos poder pagar parcelado? Sim. É mais uma que está ajudando, porque quem lembra aí da outra advogada, ela também nos ajudou nessa parte, porque a gente não tem o dinheiro inteiro. Nós também vamos ter que pagar seiscentos e oitenta dólares para o governo federal. Isso nós não podemos pagar parcelado, tá? E uma coisa que eu achei interessante. Talvez nós nem precisemos ir até a entrevista. Vamos ver. O governo tem o direito de decidir isso, mas muitas vezes eles não chamam o casal para uma segunda entrevista. Uma coisa que é muito importante ressaltar aqui, os documentos que eles pediram para essa renovação é de 2015 até hoje. Sim. De várias coisas. Nós vamos pegar coisas que recebemos no correio, que mostram que nós dois moramos no mesmo endereço. Nós vamos precisar da papelada do imposto que pagamos. Da cartinha da terapeuta da ABBA para comprovar que ela mesma disse que eu posso estar com a ABBA em casa cuidando dela. Sim. Vamos ter que dar cópias de vários documentos. Eu nem lembro a lista, eles me deram uma lista de coisas. Nós não vamos ter que mostrar fotos. É uma coisa meio interessante. Eu acho que é porque já temos lá e eles tem os nossos Facebook e tudo mais. E vamos também dar uma print para eles do nosso canal. Sim. Que é uma prova também. O canal Casal América é uma prova que a gente tem um relacionamento. Uhum. Tem um documento que a gente não fez outra vez, que seria até importante já ter feito naquela época. Uhum. Qual que é? Fala aí. Tem duas coisas. Primeiro, vamos ter que fazer cartões de identificação do Estado. E segundo, nós vamos ter que fazer documentos dando o direito para o outro, ele para mim e eu para ele, de tomar decisões sobre a saúde do outro em caso de emergência. Por exemplo, se eu sofrer um acidente de carro. Ou eu. Ele vai ser, eu estiver totalmente incapaz de comunicar o que eu quero ou preciso fazer. Ele vai ter o direito de conversar com um médico e decidir o tratamento que vai ser dado para mim. Por exemplo, eu posso deixar ela lá, partir para Hollywood e Jennifer Aniston. Brincadeirinha. Brincadeira sem graça. São essas coisas, galera, e uma lista acho que mais de dez itens que a gente tem que fazer durante esses dois meses. O que der para ir mostrando para vocês, a gente vai mostrar e vai falar o que está acontecendo dentro dos resumos aí. E se caso você está pensando, se você tiver que fazer, fique ciente que você precisa de muitas e muitas provas, se for no caso de casamento, para mostrar para o governo. Sim. Bom, galera, mais um videozinho para vocês. Não se esqueçam que domingo agora, live às sete horas, horário de Brasília. E também são outros vídeos aí, esse foi o último da semana, foram cinco vídeos essa semana. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa um grande like e não se esqueça de compartilhar este vídeo com todos os seus amigos. É novo aqui no canal? Não é inscrito ainda? Se inscreveu ainda no botãozinho vermelho e também ative esse sininho que está aparecendo para vocês, se vocês quiserem, para estar recebendo todas as notificações quando sair um videozinho novo, demorou? E, gordinha, qual que é a hashtag para quem assistiu o vídeo até aqui e colocar nos comentários? Hashtag advogada. Coloque aí, então, a hashtag no comentário e deixe seu comentarizinho fofo, maravilhoso e muito... Ai, meu Deus. Tantos comentários. Adoro comentários. Até a próxima. Tamo junto. Misturando. E... Tchau.